Se você comprar essa casa aqui, eu acho que eu vou ficar com ciúme. Porque ela tem o tamanho perfeito. São 437 metros quadrados, que nem muito grande, nem muito pequeno. Há venda por 4 milhões e 700, num lote maravilhoso de mil metros quadrados aqui no Vila Alpina. Vamos começar esse tour comigo? Bora! Gente, a casa é apaixonante. Você vai gostar dela assim como eu. Então, aí só para vocês entenderem um pouquinho. Então, o lote de mil metros quadrados, ela é projetada, né? Porque ela é rebaixada do nível da rua e o lote vai crescendo aqui, projetando para frente. Primeira coisa, duas coisas que você vai ter. Vista permanente aqui, porque sua casa é mais alta que as outras. Privacidade total para você tomar piscina aqui, na sua piscina aquecida e no seu spa com hidro maravilhoso. Maravilhoso. Tem preparação para a placa fotovoltaica e aquecimento solar para a piscina e para o spa, tá? E ela tem um tamanho perfeito. Por que eu falei para vocês? Ela é compacta na medida certa para você que é um casal com até dois filhos. É o tamanho perfeito para você não ter aquele trambolho de casa. Então, começando, só para vocês entenderem, suíte massa para o final, que vocês sabem que eu adoro mostrar. Aqui com a mesma vista que você tem da piscina, o corredor de acesso para os quartos aqui. São três suítes, tá? Além da sua suíte massa, você tem mais duas. E os ambientes integrados aqui com a área da piscina, com espaço gourmet, a sala. Tem sauna também, mas ela é embaixo. A gente vai mostrar. E o hall dos quartos aqui, como eu falei. Vamos continuar aqui, que eu quero mostrar esse espaço gourmet maravilhoso, onde você vai assar uma carne. Subindo aqui o espaço gourmet, com piso em madeira. Mesona aqui para você fazer uma confraternização com os seus amigos, se o dia estiver maravilhoso, igual esse dia de hoje. Barulho de passarinho. Bancadona aqui em granito, também esperando você pôr um cooktop. E uma geladeira aqui para você deixar aquele chopp gelado. Tá frio? Olha aqui do lado. Salona, gente. Toda de vidro, com piso em mármore branco, pé direito super alto. E ela é meio que um aquário, né? Vido fora a fora e com a persiana de blackout, que já está aqui, tá? É só baixar, mas para um dia maravilhoso, igual esse aqui, você vai deixar tudo claro, tudo arejado. Aqui, só para vocês entenderem, o ambiente de uma mesa de jantar, tá? Sala de estar. O tamanho dessa sala é muito grande. Sala de estar, com a preparação aqui para a TV, inclusive está o rack ali, né? Integrada também com a cozinha. Dia mais frio, igual eu falei, faz um risotinho aqui, senta na sua mesa de jantar e abre um vinho. Dia de calor, senta lá fora e toma uma cerveja, assa uma carne. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes da gente ir para a garagem, vamos falar só um pouquinho do acabamento da cozinha. Todo em granito aqui, lindo, tá, gente? Bancadona em U aqui, cheia de armários, esperando aqueles eletrodomésticos top seu. E aí, se você pensar assim, o que a gente pensou, eu falo, gente, se a pessoa gosta de cozinhar demais, ainda dá para você expandir a cozinha aqui para o lado. Por quê? Você tem o caminhozinho aqui que sai da garagem até a área de serviço lá embaixo, isso aqui faz parte do seu lote. E nesse mesmo acesso, você tem acesso à sauna também. Pelo espaço gourmet, você também tem acesso da sauna, tá? Então, ele tem essas duas trilhas nas laterais. Cozinha que une o melhor dos dois mundos, porque você tem aquele fechamento de madeira. Se você quiser isolar ou não fazer fumaça aqui, você está fazendo bagunça, não vem fumaça na sala aqui para os seus convidados. Agora, vamos lá na garagem. Aí, subindo a escada aqui do lado da sala, a gente tem logo na entrada um lavabo e a garagem. Garagem, gente, para os quatro carros aqui cobertas, atrás da câmera, a trilhinha de pedestre para descer e aqui a rampa de acesso para cá. Olha que legal, gente. A maioria das pessoas não gosta que vizinho enxerga dentro da casa. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram uma movimentação de terra enorme para aproveitar a topografia do terreno e a casa é meio que afundada. O que é legal? Nenhum vizinho vem aqui dentro, você pode fazer barulho que não vai atrapalhar ninguém ali da rua. Inclusive, vamos lá na rua para eu mostrar um pouquinho para vocês que fica numa rua super tranquila. Eu subi aqui pelo portão de carro, mas é aqui que é o de pedestre, aqui que seus convidados vão entrar, tá, gente? Mas a gente não tem o acesso à chave, então, pelo carro mesmo. Falando um pouquinho do condomínio, para quem não conhece. O Vila Alpina é um condomínio fechado, que fica mais ou menos 15 minutos aí do BH Shopping, que tem controle de acesso, segurança armada, é super complexo de entrar aqui. Então, por isso que as casas, elas são mais abertas assim, porque você tem segurança no próprio condomínio. E ele tem um clube também, com academia, piscina, quadra, que apesar que você tem tudo aqui na sua casa, menos a quadra, mas você tem lá, né? Se você quiser, dá para você usar. Agora vamos continuar, que falta eu te mostrar os quartos. Bora! Gente, eu estava esquecendo. Tem dois detalhes que eu falei que eu ia mostrar, mas esqueci. Antes da gente mostrar os quartos. Do lado da cozinha, tem a trilhinha de acesso ali, que sai na área de serviço e dependência completa de funcionários. E aqui onde a câmera está, tem outra trilhinha que sai na sauna, que tem também essa vista maravilhosa das montanhas, porque ela é toda de vidro. E agora sim, eu vou te mostrar os quartos. Vem cá! Gente, são três quartos, tem o primeiro aqui, mas é igual esse aqui, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular e a gente vai te mostrar esse aí. Mas um detalhe antes, que aqui tem a parte de cristaleira, tá? Legal dessa casa, porque só falta a sua mobília, literalmente. Armário já tem, iluminação já tem, placa fotovoltaica já tem, tudo pronto. Falta só a sua mobília. Então, armário aqui também, espaço de rouparia. Tem mais ali antes da suíte master também. E aqui, ó, lembrando que esse quarto aqui é igual a outra suíte, tá? Então tem um espaço enorme para o quarto, está dando até eco. A parte de armário já está toda montada. Como é suíte, tem um banheiro que tem a bancada em mármore, ou o acabamento do piso também em mármore, e ele é pastilhado à parede, para não trombar com a câmera, o Emerson vai passar uns takes aqui. E agora, a suíte master. E o que eu mais gostei desse imóvel foi a arquitetura dele. Gente, nada tradicional, porque ela é toda vazada, tudo comunica com esse ambiente aqui de fora, porta de correr de vidro aqui, que traz iluminação natural e ventilação, se você quiser abrir. E o mais legal é isso aqui, ó. A suíte master está na ponta da casa. Então você tem uma vista privilegiada para as montanhas, a mesma de onde a gente começou o vídeo, mas ao mesmo tempo, aquele escurinho, porque tem veneziana com blackout. Espaço gigantesco. Eu, inclusive, achei que isso aqui era um estar íntimo, porque eu entrei aqui de começo, de tão grande que é essa suíte, já com a preparação aqui de marcenaria, esperando sua TV enorme e o rack aqui também da TV, tudo prontinho. E iluminação também linda, né? Tô cansado de ir naquelas casas que são todas iguais, gente? Então você entende o que eu tô te falando. Por isso que eu amei esse imóvel. Closet gigante, olha aqui, enorme, então não vai precisar brigar com o seu cônjuge por conta de espaço, usar outros quartos. Você já tem um closet enorme e integrado aqui o banheiro no fundo, que tem um detalhe legal. Tudo lindo, né? Mármore branco, nanoglass, duas cubas, a parte aqui do vaso sanitário, legal, mas isso aqui não tem preço, não, ó. O banheiro, a parte do chuveiro, é um aquário, gente, todo de vidro aqui. Ah, Guilherme, mas se o vizinho me ver, primeiro que você não precisa ter vergonha, segundo que ele não vai te ver, porque você tem aquele insufilme, tá vendo que é meio escurinho, que ele traz conforto terno, de iluminação e privacidade, então quem tá lá fora não vai ver você tomando banho, pode ficar tranquilo. E dá pros dois tomar banho juntos, dois chuveiros de teto. O banho vai ficar até mais gostoso, né, gente? Não vou falar me chama pra tomar um banho que pega mal, mas você vai gostar de tomar um banho aqui. E aí E aí E aí E aí Não me chama para tomar banho, foi foda, hein? Mas me chama para tomar uma piscina nesse lugar maravilhoso aqui Que eu simplesmente apaixonei com essa casa Gente, sério, se o banco deixasse, ela era minha e não sua Mas corre que dá tempo para você pegar essa casa maravilhosa E você, se você gostou do vídeo, você já sabe Não esquece de deixar seu like, inscrever seu comentário e se inscrever no canal Porque toda semana um imóvel maravilhoso igual esse aqui para vocês Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho